E aí, praia de Ubatumirim com o scooter É isso aí meus amigos, aqui vocês acompanham as imagens da queda Lá em Ubatumirim, o scooter caiu e não foi no pezinho, não foi no cavalete mesmo A areia engana, a areia tem que tomar cuidado Aí muitos me perguntam, mas Naldo, porque não coloca aqueles ferros laterais nem a pau E eu não gosto daqueles ferros, eu acho feio Então o scooter suportou bem essa queda, quedas maiores que essas com certeza não aguentaria Mas essa suportou bem, então fez um raladinho sim, mas futuramente a gente dá um jeitinho Não ficou feio, não quebrou espelho, não quebrou bolha Vocês vão acompanhar isso nos próximos vídeos Então a partir daqui eu vou fazendo esse áudio externo Pra gente ir narrando, porque a única coisa que estragou foi o microfone A câmera pulou do capacete, quebrou o encaixe do capacete A partir daqui eu fiquei sem a câmera fixa no capacete Mas vou conseguir gravar aí Trindade e outras regiões Parando também, fazendo algumas imagens E vocês vão acompanhar Depois lá em Paraty que eu arrumei o suporte pro capacete Mas mesmo assim fiquei sem áudio, mas aí eu faço áudio externo As imagens vão seguindo, não deixe de acompanhar Cheguei a divisa de estados Vamos seguindo Seguindo viagem Esta série de vídeos de 1294 km De viagem com o Scooter Cruze Em viagem de sucesso Tirando esse incidente que estragou o microfone Mas que vocês vão acompanhar Que não fez nada Vamos seguindo E vamos viajando Bora pra esse vídeo de hoje E vamos lá Se inscreva no canal 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 Graças a Deus Estamos em Paraty Fazendo aquela visita Para seguir viagem Um trajeto totalmente contrário Mas que eu precisava conhecer Para que estamos de férias Vamos seguindo Vem comigo E aqui estamos Estamos em Paraty E rodando perfeitamente De viagem A experiência mais de viagem O scooter precisava Estar Nesse lugar Para conhecer Aproveitar As férias Só uma capelinha lá em cima Agora vamos seguir E por punha E por punha Minha preta de punha E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri